Quem passava perto da escola Marília de Resende na tarde de ontem demorou para entender o que estava acontecendo. Movimentação de pessoas, gritos, correria, trânsito parado. Tudo isso por causa de uma briga envolvendo dois pais e alunos e um sargento da polícia militar. Relatos de moradores afirmaram que tudo começou porque havia uma bicicleta no meio da rua pertencente a uma mãe que foi buscar o filho na unidade de ensino. Logo, um veículo Gol se aproximou e como a rua estava impedida temporariamente por causa da bicicleta que caiu, o motorista foi cobrar satisfações da dona da bicicleta, mãe de uma aluna que estava com uma criança no colo. Aí começou a confusão. O homem saiu do carro e tentou agredir a mãe desferindo um tapa que atingiu a criança, de acordo com o relato. Ao ver a cena, um pai que não quis ser identificado foi proteger a mulher e teve uma arma apontada em sua direção. Ainda de acordo com relatos, o pai foi agredido com tapas. Não reagiu porque tinha uma arma apontada para si. Mas o número de pessoas foi ficando maior e a polícia militar foi chamada. Uma moradora se revoltou ao saber que o agressor, dono do veículo Gol, era sargento da polícia militar. Gravou um vídeo mostrando a placa do carro e o momento em que os PMs liberaram o sargento militar. Aqui, gente, o policial acabou de bater no pai aqui na frente da escola de uma ilha de Rezende, botou a arma para cima, ameaçou, tiraram no pai com um monte de criança aqui. Vocês estão vendo o tanto de criança que tem aqui? É isso aqui, porque tinha uma bicicleta no meio da rua. Porque tinha uma bicicleta no meio da rua. E ele botou a arma na cara do cara, bateu na cara do cara. Olha isso aí, isso aí, e foi liberado, porque ele é um policial. Aqui é a placa dele, olha a placa dele, como é que é. Olha a placa dele, apontou a arma aqui. Ele está sendo liberado, está sendo liberado pela polícia. Não! Isso é uma vergonha para o Brasil. Depois da revolta, um boletim de ocorrência foi confeccionado. Nele, os policiais tratam o caso como agressões leves, relatando os envolvidos. Em nota, o 12º Batalhão de Linhares informou que o sargento tem o prenome de Ronaldo, morador da cidade, mas que atua no município vizinho de São Mateus. Por isso, tudo foi relatado ao Batalhão Mateense, que agora deve dar encaminhamento administrativo ao processo. Na esfera militar, o soldado poderá responder um inquérito administrativo. Agora, o boletim de ocorrência veio parar na 16ª Delegacia Regional e vai ser cuidado pela DIPO, a Delegacia de Infrações Penais, outras. Neste caso, o policial militar vai responder criminalmente sobre a ação praticada na frente da Escola Marília de Resende. Para os moradores em redes sociais, a atitude do policial deixou claro o abuso de poder. Nas mesmas redes sociais, foram feitas cobranças por um posicionamento firme contra esta atitude violenta de quem deveria lutar contra este crime.